oi gente bom dia tudo bem com vocês o tempo aqui tá muito fechado de chuva aí não deu para mim não ir no cerrado e eu tô aqui em casa mesmo entendeu eu ganhei uma semente de um amigo meu muita gente boa eu peguei e plantei ele plantei essa semente que é o Dovialis essa planta aqui estou louco já para não saber qual o gosto dessa fruta viu gente esse aqui é o Dovialis uns também chama de abricó da Califórnia essa planta aqui não é não é nossa não é do cerrado é uma planta indiana ela é da Índia viu gente vai estar muito bonita eu coloquei ela aqui em uma lata de 20 litros sabendo e ela tá muito bonita viu gente tô na expectativa de ver ela de fruto Oi tá aí essa aqui deve estar mais ou menos com um metro quarenta mais ou menos é uma planta que não cresce muito tem a folhinha pequenininha tem uns espinzinho na e nas gainha dela tá vendo viu e logo logo ela vai estar já de fruto e tá muito bonita viu e é isso aí que eu queria mostrar também para vocês aqui e a planta aqui de casa que eu ganhei o Dovialis um abraço a todos sigam com Deus e até a próxima gente